Olá pessoal, meu nome é Alessandro Lucindo, gostaria de mostrar para vocês esse belo violão do meu amigo Wagner Venute. Ele tem as seguintes madeiras, o braço em mogno, a escala em ébano, o tampo cítica spruce, cavalete jacarandá, lateral e fundo em buia, as tarraxas gotô. Eu vou tocar para vocês a música Drifting, se você curtiu, deixe a sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe. Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!